Ei, Patinga! Presta atenção, gente. Um bebê foi encontrado abandonado em uma caixa de papelão. Quem acionou a polícia militar contou que se tratava de um recém-nascido, né? E a pessoa constatou isso porque ainda tinha o cordão umbilical ligado a esse bebê. O assunto ganhou repercussão, né? Eu vou chamar a Gisele pra contar. Ô, Gisele, mais uma vez sem palavras. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Realmente um caso que chocou as pessoas, os moradores aqui de Patinga, toda a população, até porque os vídeos do bebê, do recém-nascido, uma recém-nascida encontrada circulou pelas redes sociais, mas vários vídeos, né? Circularam pelas redes sociais e realmente chocou quem viu essa situação. Essa recém-nascida, ela foi encontrada por um catador de material reciclável que passava pelo local e viu uma caixa. Segundo ele, nós conversamos com ele hoje pela manhã, ele achou que ali na caixa poderia ter algum objeto que poderia servir pra que ele pudesse utilizar como material reciclável. E quando ele abriu a caixa, veio a surpresa. Tinha a recém-nascida, ainda com cordão umbilical e restos de placenta, dentro de uma sacola preta. Então ela estava dentro de uma sacola preta, dentro dessa caixa de papelão, e essa caixa de papelão foi encontrada em um lote vago. E imediatamente, esse catador de material reciclável, ele se desesperou, né? Ao ver esse neném ali, chamou as pessoas que moram perto e rapidamente também acionou o SAMU para que pudesse fazer o resgate desta recém-nascida mais rápido possível até um hospital daqui de Patinha. De acordo com a polícia militar, essa recém-nascida apresentava sinais de desidratação, glicose baixa, mas sem risco de morte, Nico. Hoje pela manhã, circula também nas redes sociais, inclusive confirmação pela polícia, que há uma mulher sendo procurada como principal suspeita de ter deixado essa recém-nascida neste lote vago. As imagens que a gente vê, a mulher caminha na rua, exatamente na rua onde a recém-nascida foi deixada. Ela carrega uma sacola nas costas e depois tem um certo trecho que ela para, ela olha e aí ela até desaparece das imagens e de um outro ângulo, dá para ver também que ela já não está mais com a sacola nas costas, né? Então este caso está sendo, olha só, esse momento aí é o momento que ela para, olha e em seguida ela desaparece da cena. Então, aí depois a gente vê ela seguindo já sem a sacola nas costas. Ela já está sendo procurada pela polícia e aparece como principal suspeita de ter deixado esta recém-nascida neste lote vago. Felizmente, Nico, essa recém-nascida, o quadro clínico dela é estável, não corre risco de morrer e a reportagem completa sobre este caso, inclusive com o relato do catador de material reciclável que encontrou essa neném dentro desta caixa, a gente vai ver tudo no MG Record logo mais à noite. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, eu estou aqui e eu estou aqui moído, porque mexe com o emocional da gente uma coisa dessa, gente. Ah, eu tenho meu neto, Henrique está lá desenvolvendo, crescendo, eu sou apaixonado com criança, quem me conhece sabe disso. É por isso que eu dou uma atenção especial para as crianças que mandam mensagem aqui, para as crianças que me abraçam por meio da rua. Eu tenho um respeito muito grande com criança. A criança, ela tem um mundo diferente, né? Ela tem uma inocência, ela traz uma paz. Não é à toa que Jesus mandou a gente ser como criança, né? Aí vem a Gisele e me conta um caso desse, que as imagens, como a Gisele falou com muita categoria, porque as imagens que mostram a pessoa andando com a sacola semelhante a essa que é encontrada, não é a Gisele que está afirmando que é? É, olha, aí parece que tem uma caixa, né, Jarão? Aqui, olha, a gente percebe. Parece a mesma sacola, parece a mesma caixa, a pessoa abandona no local. Isso é 13 horas, eu estava no ar aqui no Balão Geral e a pessoa fazendo a maldade dessa. Depois vai sumir aqui nesse canto, some da imagem, pode deixar aqui, Jarão. Aí ela volta sem o recipiente, sem a sacola e o que a olho nu aqui, a prima face, está mostrando que tem uma caixa dentro dessa sacola. Olha, nós não somos peritos de imagem, tá? Mas a gente trabalha com imagem. Jarão, principalmente, não é até o que ele é diretor, não, ele é ninja, ele bate o olho e fala, reparou isso aí, Nico? Aí a pessoa está indo embora aqui, ó. Aí alguém passa por obra, assim, de Deus? Porque quanto tempo sobrevive um recém-nascido sem ter alimento, sem nada? Boa pergunta, né? Você aguenta ficar muito tempo com fome, Lamonier? Porque eu estou morrendo de fome aqui. Você aguenta ficar muito tempo com fome, Jarão? Como é que você fica quando você está com fome? Como é que você fica aí em cima? Complicado, né? Você fica bravo. Aí fala, troca de câmera, Nico, fala mais áspero. Porque o humor da gente muda. Nós somos adultos. A gente consegue controlar a sede e a fome, mais ou menos. Criança não. Por que a criança chora? Quando está lá no berço. Está chorando por quê? Aí eles viram e falam assim, quem não chora não mama, já ouviu esse ditado? Porque vai lá, tem que dar o de mamar para a criança para parar de chorar. Olha só, olha essa imagem, gente. Ah, isso é estarrecedor. Olha só, o ser humano está me fazendo vergonha. O ser humano está com um comportamento que nem animal tem. Pode pegar aí, olha. Vai numa casa onde tem uma cachorrinha que vai parir. Na hora que a cachorrinha parir, tem tantos cachorrinhos na caixa, vai lá e tenta pegar um filhote dela. Vai lá. Tenta pegar. Aí o ser humano, a Nicomédias, mas você está falando sem saber quem é a pessoa. O estado emocional, o estado psíquico dela, o estado psicológico, realmente eu não sei. Nem a polícia sabe. Porque existe um fenômeno também que afeta a mente e até a lei vai chamar de estado puerperal. A lei vai conferir uma pessoa, após parto, tem um período que pode gerar um tormento, uma confusão emocional e psicológica que leva a pessoa a ter um comportamento animalesco, ao ponto de abandonar o próprio filho ou filha. A lei fala de estado puerperal. É pós o parto. Aí tem um lapso lá que a lei, através da psicologia, da psiquiatria, vai atestar se tem uma culpa ou não em razão disso. Inclusive vai ser a causa de excludente aí, né? Dessa ilícito tudo. Eu não sei quem é, não vi exame, a polícia não falou ainda. Eu estou falando, descartando a hipótese do estado puerperal. Quem faz uma coisa dessa é não amar a vida, não. E tem filas e mais filhas de doações, né? As pessoas querem doação. Doação não, né, Jarão? Fala, como é que fala? Adoção? Doação não. Troquei a palavra, adoção. É porque eu não estou, sinceramente, eu não fiquei bem, não. Eu estou passando mal. Estou passando mal. E o Jarão, estou falando que o Jário é observador com imagem. Quando eu falei da hora certa aqui, o Jário ainda está lembrando um detalhe importante. Falou, dá uma olhada aí, Nico. A lua que está. Olha a lua lá, Monier. Sol quente. Aí deixa a criança dentro de uma caixa. Envolta numa sacola. Num lote vago. No sol quente. Sem amamentar. Porque nessa fase aí, o leite materno vai servir como água, como tudo, né? Todos os nutrientes estão nele. É, gente. Tem que achar a pessoa e levar para exame, tá? Tem que levar. Me desculpa os familiares aí, tá? Respeitosamente os familiares. Tem que acompanhar, gente. Porque isso não é normal, não. Não é normal, não. Eu falava da fila de adoção. Você viu? Ah, meu Deus. Aguento não, Jairão. Dá não. Dá não.